Agora você acompanha mais um pouco da entrevista com Armindo Kischel. Ele fala sobre os projetos de como fazer a sustentabilidade no agronegócio, especialmente com a pecuária. Não tem para onde escapar. Ou você vira profissional ou você vai perdendo espaço. Isso aí é a parte triste da minha apresentação hoje, que eu tenho que ser obrigado a colocar. Mas eu diria que na crise que realmente surge, porque nós temos hoje, é irreversível, o custo social é alto. Se você pegar um animal, um bezerro desmamado, pagaria o funcionário. Hoje não paga, precisa dois bezerros para pagar o funcionário. Então os custos sociais, a mão de obra, claro, precisa sim esse funcionário ser bem remunerado, para ele fazer um bom trabalho na propriedade. Mas, e nós, se nós não compensarmos esses custos que nós temos mais alto, nós temos que compensar com produtividade. Vamos comentar hoje também que o produtor não tem outra saída. Ele não consegue interferir no consumo mundial de carne, da exportação de carne, não tem muita voz ativa na política federal, pode se interferir na política local. Então sobra para nós, pecuaristas, produtores de carne e leite, aumentar produtividade com qualidade. Então, o produtor hoje que está passando por uma crise, ou ele passa para o sistema integrado, ele busca informações tecnológicas. A gente vai em uma propriedade, vê lá o sistema de forrageiras, a formação, o manejo, o manejo animal, os animais improdutivos na fazenda, de baixa produção, que é apenas questão de gestão, você melhora o sistema sem custo nenhum, ou custo muito baixo. Então os produtores hoje que têm problema de rentabilidade, vão ter que fazer um diagnóstico da propriedade. O problema da pecuária de corte vem se mantendo, e o produtor, ele pega a produção anual, comercializa e sobrevive com dinheiro. Mas ele não conta com a depreciação do curral, da cerca, da infraestrutura, do trator, da caminhonete, e a degradação dos pastos. Então isso tem um custo de 50% do custo diário que ele tem. Então quando o produtor hoje está achando que o cara está fazendo uma rouba por 50, está por 100 reais. Porque o pasto degradou, ele não tem dinheiro para recuperar. O curral caiu, o mangueiro caiu, ele não tem condições de recuperar. Tem que trocar um trator, ele não tem condições de trocar, porque ele descapitalizou. Então, para ele, está com problema. O que ele tem que voltar a ter? Ajustar o rebanho, descartar animais de produtivo, ganhar por animal. Os custos médios hoje é 300 gramas para empatar. 110 quilos por animal ano é um empate técnico. Ora, se o meu rebanho ganhar 105 quilos e eu gasto 110, entre aspas, gasto com esse poder de dinheiro, eu estou perdendo aí 10, 15 reais por cabeça a ano no cômpito geral de um custo de uma fazenda. Então, eu preciso aí, realmente, ajustar o cargo animal, descartar animais de produtivos. Tem os juros baixos, para ele sair do sistema, tem o sistema ABC do governo federal, tem o FCO do Banco do Brasil aí, que com juros baixos, tem juros aí até 3% ao ano, muito compatíveis, 3 anos de carência, 5 para pagar. Então, se eu aplicar esse dinheiro e aplicar tecnicamente, o que não pode o produtor, pegar o dinheiro, até juros negativos, quer dizer, sem juros zero, mas se ele chegar e aplicar da mesma maneira que vinha aplicando há 20 anos, ele vai quebrar e vai ter que vender a terra para pagar o financiamento. Bater duro no produtor, que ele vai pegar esse dinheiro, mas tem que mudar a maneira de trabalhar, só a tecnologia da fazenda, a gestão da atividade, ele tem que ser mais profissional. Ele não pode deixar o animal passar fome, rapar o passo, tem que plantar o passo, como se planta uma cultura de grão, controlar praga, formiga, invasoras, fazer adubações correspondentes, ele tem que ser profissional. E eu vou mostrar aí que o produtor ganha, pode ganhar 500 reais por hectare ano numa pecuária de corte, sem ter dinheiro nenhum. Ele tem que ter os animais e ter vontade e mudar a sua maneira de trabalhar usando o financiamento. Nós precisamos treinar técnicos, criar multiplicadores que vão fazer projetos para o banco, que vão dar assistência técnica ou do sindicato, de cooperativas, ou associações, ou até mesmo a assistência técnica privada, ela tem que estar qualificada aí para levar as informações e fazer o produtor ter bons resultados. E é possível sim. E nessa crise, ou você muda o sistema, ou o sistema muda o produtor de atividade.